No Festa Popular, cantando bonito. Vamos cantar mais? Bora! Vamos cantar? Então vamos para o intervalo. Eu quero só dar um salvo, que essa música que eu vou cantar tem o dedinho do Nerivan, você que é um dos compositor. Essa música é Se Eu Fosse Ele, é composição minha e do compositor Fernando Bohemio. Olha essa música, é pra cor no nenhum botar defeito. Se eu fosse ele, olha o que ia acontecer, Jerry Roberto! Se eu fosse ele, eu não deixava você esperando em plena sexta-feira. Se eu fosse ele, não arrumava briguinhas à toa pra ir pra zoeira. Se eu fosse ele, não azarava as suas amigas em qualquer balada. Se eu fosse ele, não desligava o meu celular em plena madrugada. Se eu fosse ele, eu procurava te dar mais atenção, não evitava discutir relação, você seria muito mais amada. Se eu fosse ele, eu procurava te dar mais atenção, não evitava discutir relação, você seria muito mais amada. Se eu fosse ele, eu procurava te dar mais atenção, não evitava discutir relação, você seria muito mais amada. Se eu fosse ele, te encheria de beijos e abraços. Eu prenderia você em meus braços, porque não queria mais saber de nada. Se eu fosse ele, eu procurava te dar mais atenção, não evitava discutir relação, você seria muito mais amada. Se eu fosse ele, eu procurava te dar mais atenção, não evitava discutir relação, você seria muito mais amada. Se eu fosse eu, me agradecia tendo seu amor e sua companhia Se eu fosse eu, seria um cara cheio de razão, cheio de alegria Se eu fosse eu, não procurava te dar mais atenção Não evitava discutir relação, você seria muito mais amada Se eu fosse eu, te encheria de beijos e abraços Eu prenderia você em meus braços e não queria mais saber de nada Se eu fosse eu, eu procurava te dar mais atenção Não evitava discutir relação, você seria muito mais amada Se eu fosse eu, te encheria de beijos e abraços Eu prenderia você em meus braços e não queria mais saber de nada Se eu fosse eu, te encheria de beijos e abraços Eu prenderia você em meus braços